Olá, sejam muito bem-vindos ao canal e nesse tutorial eu vou passar para vocês o passo a passo de como fazer a bolsa Nina. Nesta bolsa eu utilizo um kit do mesmo nome, chama Kit Nina, da Dalu Machado. Esse kit já vem acompanhado desses mosquetões e da alça corrente. Essa bolsa eu a chamo de coringa porque ela pode ser utilizada de várias formas. Da forma como eu apresento aqui com a corrente, ou vocês podem tirar a corrente e utilizar apenas como bolsa de mão, ou jogar a corrente para dentro da bolsa, tanto faz. Ou vocês podem abrir o crochê lateral e utilizarem apenas como uma bolsa de mão neste outro modelo aqui. É o mesmo crochê, é da mesma forma, basta vocês fecharem aqui, ó, que fica igualzinha, ok? Então, é uma bolsa poringa, pode ser utilizada de umas duas ou três formas aí, e ela transita desde uma roupa mais social até uma roupa mais esporte, quando você abre e usa ela de mão. Aí vai de preferência. Então, antes de continuarmos essa videoaula, eu peço para vocês o de sempre. Um joinha, um comentário, uma inscrição, caso não sejam inscritas, e boa aula! Na videoaula, eu vou utilizar o kitnina na cor caramelo, vou usar o fio náutico de três milímetros na cor bege, vou usar a agulha de crochê de três milímetros, e além disso, gente, agulha de tapeceiro, tesoura para a gente cortar o fio, separem aí quatro marcadores e um esquema. São as coisas básicas que nós vamos usar nesta bolsa. Nós vamos começar a bolsa fazendo o seguinte, nesses furos aqui, uma carreira de pontos baixíssimos, e nesta também. Então, aqui, eu já deixei aqui preparado esse lado, só pra mostrar pra vocês como ficou. Então, eu vou fazer agora o lado de lá. Então, é o seguinte, eu começo sempre, aqui é a frente da bolsa, onde tem esse fecho aqui, eu começo sempre por aqui, que é a parte de trás da bolsa, tá? Então, nós vamos deixar um pedacinho de fio, assim, de uns, dá uns dezoito centímetros, tá? Mas é só pra ficar mais fácil da gente fazer os acabamentos, tá? Nós vamos puxar aqui, nesse primeiro furo, vamos introduzir a agulha, sem dar nó aqui no fio, tá? A linha solta desse jeito, nós vamos laçar o fio lá atrás e puxar aqui pra frente, tá? Agora, com muito cuidado, vocês segurem esse fio aqui, que é o cortado, segurem aqui, porque ele puxa, e vamos fazer o outro ponto aqui, ó, introduz, puxou o fio lá atrás e traça aqui pra frente, ficou o primeiro ponto. Vamos fazer mais um aqui, aqui e aqui. Agora, eu deixo aqui, eu puxo aqui pra não sair, deixo aqui em espera e vou usar esse fio aqui pra ele não sair. Assim, eu vou pegar uma agulha de tapeceiro, vou colocar aqui e vou fazer da seguinte forma. Ó, ele tá aqui atrás, né? Vou passar aqui pra frente, introduzir neste furo e levar lá pra trás. Não deixem muito apertado. Assim, e faço mais uma vez, ó. Pronto, ficou assim. Por que que eu faço isso, gente? Se vocês não quiserem fazer, não precisa, porque esse furo aqui, ele é grande. Então, pra ele não aparecer depois na bolsa, eu faço dessa forma, que assim o buraquinho aqui fica bem, bem cheio. Aí, eu viro a bolsa aqui, o kit aqui pro lado de trás. Passo o fio aqui atrás, só pra deixar ele seguro aqui, ó. E deixo em espera aqui, tá? Volto pra frente e vamos prosseguir em pontos baixíssimos. Aqui, a dica, gente, é vocês não apertarem demais, mas também não deixarem frouxo, tá? Então, ó, coloquem, ó, aqui, tá vendo? Quando chegou no furo, vocês parem, peguem a laçada lá atrás, puxam pra frente e terminam o ponto. Aí, ó, puxa agora aqui, ó, chegou aqui no furo, puxa e termina. Então, gente, essa fase aqui é só isso. Fazendo pontos baixíssimos, nós vamos prosseguir dessa forma até chegar aqui. Agora, então, nós vamos fazer o último ponto baixíssimo. Finaliza aqui. Vocês vão cortar o fio que vem do rolo num pedaço aqui, do mesmo tamanho de lá, do início. Puxar o fio. E vamos fazer um arremate aqui com a agulha de tapeceiro. Lá no início da carreira, esse fio estava pro lado de trás. Agora, aqui, ele terminou pro lado da frente. Então, nós vamos jogá-lo pro lado de trás. Então, nós introduzimos no furo, ó, jogamos ele pro lado de trás, tá? Aí, faz a mesma coisa. Aí, vocês vêm pra frente, introduz mais uma vez. Aqui, faz uma argolinha e faz outra, duas vezes, ó. Pronto. Desta forma aqui, deixa, não deixa um em cima do outro, deixa paralelo. Aqui, nós já terminamos, então, essa parte. A próxima etapa, agora, é fazer pontos baixos em cima desses pontos baixíssimos aqui. Nós vamos pegar o fio, vamos pegar apenas, ó, nessa alcinha de cima, introduz a agulha, pesca o fio lá, e faz uma correntinha. Não deixa ela muito apertada, nem muito larga. Assim, um ponto normal, ó. Uma correntinha. Agora, um ponto baixo. Só que aqui, nós temos esse pedacinho de fio aqui, ó. Aí, a gente coloca ele pra cá e vamos escondendo ele já aqui, ó. Um. Dois. Aqui, eu tenho dois pontos. Aqui, mais dois pontos baixos, né? Só pontos baixos agora. Um. E dois. Então, agora, aqui, né? A gente vai vir com dois pontos baixos em cada ponto baixíssimo, pegando apenas pela argolinha de cima. Aproveitando no início da carreira e escondendo esse fio aqui. Tá? Sem grandes segredos. Então, assim, a gente vai fazer até completar o final. Eu volto a seguir já aqui no final. Agora, nós fazemos os dois últimos pontos. E arrematamos. Eu puxo o fio e corto. Tá? Então, aqui, nós terminamos os dois lados, tá vendo, ó? De pontos baixos. Nós vamos passar agora a fazer o seguinte. Antes de prosseguir com as marcações aqui de... Do meio da bolsa, que eu já vou passar pra vocês. O que que eu faço antes disso? Todos esses fios que estão aqui, todas essas pontas de fios aqui que estão soltas... Ó, eu tenho aqui, acho que umas três aqui, ou quatro, ó. Eu já vou virar aqui pro avesso e já vou esconder o máximo... E já vou esconder tudo, porque eu vou ter outras pontas de fio também. Então, eu já faço isso nesse momento, tá? Como esse fio tá aqui, eu vou esconder... Eu vou pegar a agulha de tapeceiro... Aqui, vou colocar o fio... E vou passar por aqui por trás, ó. Alguns pontos aqui por trás. A mesma coisa desse daqui. Eu vou colocar ele pro lado da frente, ó. Esse daqui. Eu coloco ele pro lado da frente e escondo aqui por trás. Porque depois ainda vai vir uma costura que não vai aparecer. Mas, então, antes de continuar, a primeira coisa que vocês façam aqui já é esconder todos esses fios aqui. Ok? Vocês podem esconder aí da forma que vocês acharem melhor, tá? Isso aí é indiferente. Prontinho. Aqui eu já escondi todos os fios, ó. Tudo arrematadinho aqui, ó. Pra gente continuar. Então, o próximo passo é nós fazermos essas marcações aqui, ó. Que vai ser nessa marcação que nós vamos fazer o crochê. Deste lado e deste lado, tá? Então, vamos lá. Se o kit de vocês tiver a mesma quantidade de furos que esse daqui tem... Vocês terminaram, então, esses pontos baixos aqui com um total de 82. Eventualmente, se tiver um furo a mais ou um furo a menos, porque às vezes pode acontecer de um kit ter essa variação de um kit pro outro, não tem problema, tá? A questão de quantidade de pontos aqui não vai influenciar em nada. Mas, numa configuração que nós temos 82 pontos do início ao fim... Qual foi a contagem que eu fiz? Vamos lá. Eu preciso separar 15 pontos, tá? 15 pontos aqui e 15 pontos deste lado. E eu preciso de número ímpar, por quê? Porque o ponto que eu vou utilizar pra fazer as laterais da bolsa é um ponto que exige número ímpar. Só que eu tenho um número par aqui de pontos, tá? Então, vai sobrar um ponto ou deste lado ou deste lado. Não vai fazer nenhuma diferença ao final, tá? É apenas um ponto. Então, se vocês tiverem 82, como é que vocês vão fazer a contagem? Contem, ó. Um, dois, três, quatro. Vai contando. Quando chega no trigésimo terceiro, eu marco. Aí, eu faço ao contrário. Daqui pra cá. Contei aqui, ó. Um, dois, três. Vai contando. Eu cheguei no trigésimo quarto. Por quê? Lembra-se que eu tenho um a mais, tá? Eu cheguei... Marquei, então, o trigésimo quarto. Porque aqui no meio, entre os marcadores, eu não conto o marcador agora aqui. Eu vou contar 15. Tem que ter 15, tá? Então, aqui tá o marcador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Entre marcadores, tá? A mesma coisa, eu vou fazer deste lado. Tomando cuidado que se você usou 30 e marcou aqui o trigésimo quarto, você marque do mesmo lado. E aqui o trigésimo terceiro, vocês marquem do lado. Se vocês tiverem, então, um furo a mais, um furo a menos, que dê dois pontos a mais ou a menos nessa... De pontos baixos aqui, vocês façam a adaptação aqui e aqui, aqui e aqui. Mas sempre deixando 15 aqui e 15 aqui. Aí, isso não pode ser alterado, tá? Digamos que vocês tenham 80, em vez de 82, é simples. Em vez de ter aqui 33, eu vou ter 32. Aqui, em vez de ter 34, eu vou ter 33. Eu distribuo um pra cada lado. É simples assim, tá bom? Agora, feita, eu já faço os dois lados. Eu já vejo se ficaram retos aqui, ó. Tá vendo, ó? Vê se já ficou bem retinho um lado com o outro. Porque ele é o fundo da bolsa e precisa estar do mesmo tamanho, tá? Então, agora, nós vamos seguir aqui, ó, com o crochê, tá bom? Pra fazer essa bolsa, gente, eu escolhi um ponto, é um ponto pipoca, tá? Mas só que ele é feito menos gordinho. Eu deixei ele um pouquinho menos gordo pra bolsa não ficar esquisita. Mas, mas é gosto. Se vocês quiserem fazer o ponto pipoca da forma que é correta, que são com três pontos altos, eu vou usar só dois, eu já explico. Vocês podem fazer, vai de gosto, tá? Então, eu vou fazer o ponto pipoca. Só que é o ponto pipoca que não é desencontrado. Ele fica um em cima do outro, tá? A minha sugestão pra vocês agora é que vocês deixem um papel ali do lado e vocês marquem, conforme eu for falando a quantidade de pontos, vocês marquem, tá? Por quê? Porque vocês vão fazer a segunda carreira, a segunda carreira, desculpa, a segunda parte aqui que tem que ser igual. E, às vezes, a gente acha que lembra, mas passa um dia, dois, não sei o que, você vai fazer outra parte, e aí você não lembra, aí você tem que vir, voltar o vídeo. Não tem problema, se quiser voltar o vídeo e assistir novamente essa parte, não tem problema. Mas, se vocês deixarem um papel do lado e escrever, eu acho bem mais prático na hora, depois de vocês seguirem o outro lado. Então, vamos lá. Eu vou pegar o fio agora que vem ali do rolo, e eu vou levantar aqui 15 pontos baixos. Eu vou fazer pelo lado direito, tá? Não pelo lado avesso, é pelo lado direito, tá? Eu vou colocar aqui. Só que, assim, na hora de eu pegar o fio que vem do rolo, eu vou ter uma costura. Então, eu já vou deixar, pra não ter emenda de fio depois, eu já vou deixar aqui um... Aqui deu uns dois metros, tá? Mas usa menos, é só pra a gente não correr o risco de ter emenda depois. Deixa uns dois metros de fio aqui, ó, tá? Aí é que vocês vão puxar aqui o ponto baixo. No caso, vocês trazem o fio pra frente e faz uma correntinha. E não pode esquecer que este já é um ponto baixo. A partir daqui, nós vamos fazer mais 14 pontos baixos. E nessa fase, gente, vocês deixem o fio aqui, tá? Não escondam ele, que nós vamos usar. Então, aqui, nós vamos fazer, então, um total de 15 pontos baixos, sendo o primeiro uma correntinha. Aqui, nós chegamos, então, ao final da carreira com 15 pontos baixos. Aí, nós vamos fazer uma correntinha pra virar. Vejam que os marcadores, ó, estão no ponto de cá, tá? Aí, eu deixo ele aqui. Se eu tiver que desmanchar por algum motivo, eles já estão aqui, eu não tenho que fazer a contagem novamente. Então, aqui a gente fez, ó, uma correntinha pra virada. Vamos virar. Virou o trabalho. Nós vamos fazer, então, as pipocas. Da seguinte forma. O primeiro ponto, um ponto baixo. No primeiro ponto aqui, um ponto baixo. Não pulem um, tá? Uma laçada no fio. Peguem aqui, ó, as duas... As duas laçadinhas aqui, ó, as duas argolinhas, tá? Aqui, ó. Agora, deu uma... O foco pegou, tá vendo? Peguem as duas aqui. Puxem. Ficou com três fios aqui na agulha. Puxem dois. E mantenham esses dois. Aí, mais uma laçada. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Tá, ó, aqui no mesmo lugar. Eu vou, novamente, laçar lá atrás. Puxar o fio aqui pra frente. Dá a laçada. E tirar mais dois. Ficaram três pontos. Aí, eu dou a laçada e arremato esses três. Aqui, é o que eu falei pra vocês. Eu vou usar nesse ponto pipoca apenas dois pontos altos, porque eu quero ele mais leve. Se vocês quiserem ele mais gordinho, o que vocês vão fazer? Vocês aqui não arrematem com um três. Vocês vão dar a laçada. Agora, introduzir a agulha no mesmo lugar. Puxar. Tirar dois. Aí, vocês vão ficar com quatro. E aí, sim, dá a laçada e tira os quatro, tá? Aí, esse ponto, ele vai ficar mais gordinho aqui pro lado de fora. Tá? Então, o direito do trabalho é aqui. O ponto pipoca é sempre trabalhado do avesso, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu escolhi fazer só com dois pontos altos, tá? Então, no próximo ponto baixo aqui, eu faço meio ponto alto. Digamos assim, eu não termino ele. Faço mais um. Tiro dois aqui. Ficaram três. E arremato todos. Aí, o próximo, um ponto baixo. O próximo, eu repito a pipoca. Uma laçada, introduzo a agulha, puxo dois. Uma laçada, introduzo a agulha no mesmo lugar, trago pra frente, puxo dois e puxo os três. E um ponto baixo. Então, nesta carreira, nós vamos alternar. Um ponto pipoca, feito com dois pontos altos. Pela metade, né? Depois que a gente arremata ele finalmente. E um ponto baixo. Então, assim, nós vamos prosseguir até chegar aqui no final. No final, nós temos que terminar com um ponto baixo. Eu tô voltando aqui no final da carreira pra mostrar um detalhe pra vocês. Vocês, às vezes, acham que como o primeiro ponto aqui foi do lado de lá, quando a gente subiu, era um ponto baixo que foi feito através de uma correntinha. Então, ele é um pouco menor. Às vezes, você acha que tem só um ponto aqui, mas tem dois, tá? Vocês conseguem ver que tem duas, ó? Vamos ver se vocês conseguem. Aqui tem um e aqui tem o outro, tá? Então, olha, aqui é o seguinte. Eu fiz aqui um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto pipoca. E eu tenho mais um ponto baixo pra terminar. Lembre que eu falei que a carreira tem que terminar com um ponto baixo. Então, aí, eu escolho aqui um lugarzinho. Como esse fio tá solto, vocês têm que colocar o fio aqui, ó. É mais... Ó, pegar essas duas argolinhas aqui. Tá, ó? Pra não abrir. E faz um ponto baixo. Se vocês não quiserem errar, é aquilo que eu falei. Contem, tá? Coloquem um papel do lado e coloca lá. Primeira carreira, que a gente fez aqui. Quinze... Desse lado aqui, a primeira aqui. Quinze pontos baixos. Segunda carreira. Quinze pontos, sendo um pipoca e um baixo e um pipoca. Um baixo e um pipoca. Terminando com um baixo. Quando vocês viram, virarem, né? A peça aqui, desculpa. Pro lado direito. Vocês quiserem ver se tá certo? Conta, ó. Tem sete pipocas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Então, aqui, nós terminamos a segunda carreira. Vamos pra terceira carreira. A terceira carreira, vocês vão marcar aí. Vocês vão fazer o seguinte. É... Vamos fazer... Vamos subir uma correntinha aqui de virada, né? Desculpa. Sempre uma carreirinha. Uma... Uma correntinha pra virar. No primeiro ponto, aqui... Vocês vão fazer dois pontos baixos. Nós vamos fazer um aumento. Então, nós vamos fazer dois pontos baixos. E aí, nós vamos seguir ponto sobre ponto. Quando chegar no último, nós vamos fazer mais um aumento de dois. Então, o seguinte. Nós tínhamos 15 pontos. Se eu aumentar um daqui e um aqui, nós vamos ficar com 17. Então, vocês marquem aí. Terceira carreira. Dezessete pontos baixos. Aumentando um ponto no início e um ponto no final. E aqui, é só ponto baixo, tá? Do lado direito, nós vamos sempre fazer pontos baixos. O ponto pipoca, nós vamos fazer no avesso. Então, aqui, sem grandes complicações. Só pontos baixos. Não esquecendo de fazer um aumento no início. Um aumento no final. Eu cheguei aqui no aumento do final, tá? Então, nós vamos fazer aqui dois pontos baixos juntos. Peguem as duas laçadinhas, tá? Dois pontos baixos juntos. Vamos fazer uma correntinha de virada. E pro avesso, vamos fazer mais uma carreira de ponto pipoca. Gente, o kit é bem alto. Então, é meio complicado na hora de virar. Vocês me perdoem, tá? E bate na mesa, as agolas, faz um barulhinho, tá? Vamos lá. Agora, nós vamos para a quarta carreira aqui dessa subida. A quarta carreira vai ser de ponto pipoca. Só que nós temos, ao invés de 15 iniciais, nós temos 17. Aqui vem um detalhe. O ponto pipoca tem que ficar um em cima do outro. Pra que ele não fique errado e fique torto, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um ponto baixo, que foi o do aumento, tá? Aí, nós vamos fazer agora outro ponto baixo, que seria o primeiro dos 15 que a gente começou na carreira de baixo, tá? Então, nós vamos fazer dois pontos baixos. Aí, sim, eu faço uma pipoca. Se vocês fizerem um ponto baixo e uma pipoca, os pontos vão dar certo, elas vão terminar em um ponto baixo. Só que quando vocês virarem pra esse lado aqui da frente, as pipocas vão estar desencontradas. E como eu vou ter no final, eu não vou ter aumento, então, elas vão ficar sempre uma em cima da outra. Então, eu fiz, eu desenvolvi aqui, desta forma, que é pro ponto ficar homogêneo, tá? Senão, no começo, ele fica torto e depois ele fica reto. Vai ficar meio esquisito. Então, por isso que eu falei pra vocês que tem que marcar, porque nós vamos ter ainda mais uns dois aumentos. E aí, vocês tem que marcar pra fazer igual do outro lado. Então, nessa quarta carreira aqui, vocês vão terminar, vocês vão começar com dois pontos baixos, mais um ponto sobre ponto, sem fazer aumento, e faz um pipoca. E aí, continua, um ponto baixo e uma pipoca. Eu vou chamar de pipoquinha, porque ela é mais pequenininha, tá? Então, ela é uma pipoquinha. Então, vamos lá. E assim, nós vamos continuar até o final. Quando chegar no final, vai ser a mesma coisa. Nós vamos fazer uma pipoca e dois pontos baixos, seguidos, ponto sobre ponto, sem fazer aumento, tá bom? Aqui, então, nós chegamos nos três últimos pontos finais, que eu vou fazer, então. Uma pipoquinha. Tá? E dois pontos baixos. Um, e dois. Tomem cuidado com esse último ponto baixo aqui, ele tem que pegar, ó, as duas, as duas laçadinhas do ponto de baixo, tá? Ó. E dois. Como sempre, um ponto, uma correntinha de subida. Viramos pro lado direito. E vamos, então, pra quinta carreira. Gente, o kit é grande, por isso que nessa virada é meio complicado, vocês me desculpem, tá? Então, vamos lá. A quinta carreira... Vão ser dezenove pontos baixos. Então, nós vamos ter... Vamos repetir o mesmo aumento... Dessa carreira, da terceira carreira. Então, nós vamos fazer dois pontos baixos juntos no início da carreira. E dois pontos baixos juntos no final da carreira. Ok? Então, sem grandes dificuldades. Marquem aí. Quinta carreira. Dezenove pontos baixos, fazendo um aumento no início e um aumento no final. Agora, que eu já fiz os dezenove pontos baixos, lá pelo lado da frente, tá? Eu virei o trabalho e vou fazer a carreira de ponto pipoca. Agora, aqui é o seguinte. Fiz a correntinha de virada. Vou fazer... Marquem aí, que é a sexta carreira. É, sexta carreira. Vocês vão fazer um ponto baixo e uma pipoquinha. Um e dois. E continuar até o final da carreira fazendo dessa forma. Um ponto baixo e uma pipoquinha. O que que vai acontecer nessa carreira? Até então, eu tinha sete pipoquinhas. Agora, eu vou ficar com nove. Tá? Então, marquem aí. Dezenove pontos. Começando com um ponto baixo, uma pipoquinha, um ponto baixo, uma pipoquinha. Até o final. Quando eu vou terminar, gente, com um, uma pipoquinha e um ponto baixo. Chegando aqui ao final da sexta carreira, nós vamos fazer, então, como eu disse, um ponto pipoquinha. E um ponto baixo. Sempre lembrando de pegar as duas alcinhas embaixo. Fez o ponto baixo, uma correntinha de virada ou de subida. Vira a bolsa do lado da frente. E aí, nós vamos marcar, gente. Sétima carreira. Apenas, dezenove pontos baixos, sem aumento nenhum. Nona carreira. Marquem aí, gente. Na nona carreira, nós vamos fazer vinte e um pontos. Então, nós vamos fazer um aumento no início e um aumento no fim. Vinte e um pontos baixos. Apenas isso. Não esquecendo de fazer a correntinha aqui de virada. E fazer dois pontos no mesmo ponto aqui pra fazer um aumento. Então, dois, três, e assim por diante. Até chegar ao final, onde nós faremos também aqui nesse ponto, dois pontos juntos. Ficando, então, com vinte e um. Décima carreira. Décima carreira, vocês não têm aumento. Vocês vão começar com um ponto baixo, mais um ponto baixo. Dois pontos baixos seguidos. Aí, sim, eu faço uma pipoquinha. Um e dois. Agora, igual, sempre assim, um ponto baixo e uma pipoquinha. Nós vamos seguir alternando um ponto baixo e uma pipoquinha, até chegar aqui quando faltam, faltarem aqui três pontos pra terminar. Que aí, no terceiro, eu vou fazer uma pipoca e dois pontos baixos seguidos ponto sobre ponto. Ok? Agora, nós vamos pra décima primeira carreira e nós vamos fazer mais um aumento de cada lado pra nós ficarmos com vinte e três pontos baixos. E este vai ser o último aumento, tá? Depois, nós vamos continuar até a altura desejável sem mais nenhum aumento. Então, marquem aí, décima primeira carreira, vinte e três pontos baixos, sendo um aumento em cada ponta. Tchau, tchau.